E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu continuo aqui na busca pela minha nova moto aqui do canal. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma meta, que a cada 1 milhão de inscritos a gente coloca uma moto nova aqui no canal, a cada 1 milhão de inscritos. E falta muito pouco pro canal atingir 12 milhões e chegando em 12 milhões de inscritos vai ter moto nova. E mano, eu tô num negócio duvidoso aqui, mano, porque eu vim na loja e tem muita opção. Tem essa opção aqui, ó, que eu já falei pra vocês 899 vezes que eu sou louco por ela, que é a R1, ó. Tem outra R1 aqui, ó, também, ó. Mano, ó o escapão da R1, véi. Que bagulho louco, mano. E essa daqui, rapaziada, detalhe, mano, essa daqui eu vou poder fazer um test drive nela hoje. Isso mesmo, rapaziada. O pessoal aqui da R1 vai deixar ela dar uma volta com o SR1. Então eu queria agradecer demais aí, mano, pela confiança deles. Ó, tem outra moto aqui que vocês gostam demais. Essa aqui já até teve no canal, né, mano? Que é a R1 200, né, mano? Olha essa daqui, rapaziada. Essa daqui é braba, hein, mano? Brancona, olha que bonita. E o motorzão dela aqui, ó, bem largo. Igual eu sempre falei pra vocês nos vídeos, o motor dela, aonde que pega. Essa aí atrapalha pra caramba, mano, pra andar no corredor muito. Tem a famosa F800, né, mano? Que é um pouquinho menor aí do que a R1 200. Tem a Hayabusa, que a gente andou testando, mano, a Hayabusa. E essa daqui vocês curtiram, hein, rapaziada? Porque, mano, a Hayabusa é o sonho de muita gente aí. Uma das motos aí mais potentes do mundo. Uma dessa aqui mesmo, mano, chega a atingir aí quase 400 km por hora. Olha o painel, filho. O painel do negócio. Quase 400 km por hora pega essa moto. É, a belezinha ali é forte, hein, mano? Pensando no negocinho aqui, que anda, tá ligado? Tem a famosa Z1000. E essa Z1000, bruta, hein, mano? Essa Z1000 aqui, ela laranjona, mano. Toda diferente, né, mano? Olha, como que pode? O negócio é muito diferente essa Z1000 aqui, mano. Eu tô gamado nessa moto. Olha a do 800 dela. A versão Z800 e Z1000, mano. Olha a diferença. A Z1000 tem um olhar de má mesmo, né, mano? O R1, né, mano? R1 também tem um olharzona de má. Olha isso. Olha o olharzão da R1, rapaziada. Muito brabo, mano. Muito brabo. E, mano, ele liberou essa moto aqui pra me dar uma volta, pra me testar. Porque eu falei que eu queria muito uma R1. Então, vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma ligadinha aqui, ó, no painel. Vamos ver o que acontece no painel. Aqui liga. Aí, esse painel dela. Chique, né, mano? Esse painelzão. Vamos vir aqui, ó, pra nadar uma partidinha. Aí. Já ligou, né? Deixa dar uma esquentada. Deixa dar aquela esquentadinha, né? O negócio já pediu logo a reserva ali no canto, ó. Vamos botar um gás aí. E, mano, vai ser uma loucura andar nessa moto, velho. Sério. Eu falei pra vocês que eu curti essa moto muito e que ela pode ser a próxima moto aqui do canal. Então, vamos dar uma volta nela. Essa moto aqui tem mais ou menos 200 cavalos. Ela pega 300 km por hora. Ela não corre tanto. Igual a Hayabusa. Mas, mano, chega perto. Porque, pra quem entende de moto, sabe da história da R1, hein? Que a R1, mano, corre demais. Então, vamos dar uma volta nela. Vamos sentir ela. Ver se a moto é macia. Se a moto é dura. Se a moto é arisca. Se ela patina fácil. Vamos ver se isso aqui serve pra alguma coisa. Que é pra quem vai na garupa aqui, ó. Segurar, tá ligado? Segura firme aqui, ó. Na garupa. Uh! Bora voar pra trás, né? Pra não sair voando. Rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Vamos sair daqui agora, ó. De R1 zona. Aí. Pega a visão do negócio aqui, mano. Vamos tirar aqui, ó. Do pezinho, moleque. E se liga. Yes! Vamos sair daqui? Vamos dar uma volta? Mano, R1, velho. Nunca andei no R1, rapaziada. Vai ser a primeira vez aí que eu vou andar no R1. E, mano, já deu pra sentir que ela é tipo... Tipo a S1000, velho. É um negócio que é arisco, mano. Tô morrendo porque a embriada dela tá baixinha. Mas rapidinho aqui. Vai pegar as manhas dela, tá ligado? E olha aí. Ó. O gozão. O que vocês acham? Luf, hein? Mano, já gostei da moto, velho. Já gostei dela. Ó. Vamos sair aqui? Vamos dar uma aceleradinha, moleque? Ai, ai, ai. Olha. Nossa, a embreagem dela tá bem diferente do que eu tô acostumado. E, mano... Nossa! Tá pega, moleque. Olha isso, tio. Ó. Velocímetro é aqui. E o marcador bem no meio, tá ligado? Tá ali, tá a temperatura ali do motor. E é o odômetro. Quantos km tem rodado. E vamos sentir o drama aqui, né? Do negócio. Ver de qualquer. Ó. Mano, já dá pra ver que ela é bem mais... Bem mais leve que a Hayabusa, tá ligado? Bem mais leve que a Hayabusa. Ó o ronco. Nossa senhora, mano. Caramba. Que roncão é esse, doido? Que ronco é esse, moleque? Animal, velho, o ronco, mano. É um roncão animal, moleque. Ó. Roncão dela. É diferenciado, hein, mano? Roncão diferenciado aí, rapaziada. R1, velho, moleque. Nossa! Tá pega. Que moto doida, mano. Nossa senhora. E os dois escapão ali atrás. Você acha que é bonita a visão do negócio passando ou não? Com dois escapão. Parece ser coisa de louco, hein, mano? O negócio com dois escapão vai ser bizarro, né, mano? Negócio bizarro dois escapão. Ó. Vamos ver. Olha aí, ó. Eita! Vai! Eu acho que isso aqui anda a Hayabusa, mano. Que isso é louco, eu acelerei aqui. O negócio já vem com tudo, mano. Ó. Olha. O jeito que ela abre, mano. O jeito que ela abre é esquisito, hein, tio. Parece que até com o negócio que tá turbinado, mano. Abre do nada, mano. A potência do negócio, tio. Eita se acelera, ela bum, vem com tudo assim mesmo. Ó, pega a visão. Nossa! Você é doido, cachoeira. Moleque. É. Sei não, hein. Quem sabe R1, hein. Vai ser a próxima moto aqui do canal. Olha isso, mano. Absurdo, rapaziada. Absurdo, mano. Absurdo, mano. Absurdo o jeito que essa moto aqui puxa, mano. E detalhe, né, mano? A moto bonita, né, mano? Uma motona bonita pra caramba. Tem que só ver aqui, tio. Se não queima as pernas, não escape, né? Tá dando umas morridinhas. Acredito por causa que a embreagem é baixa, mano. E aí eu tô errando na hora de sair, tá ligado? Nossa, você é doido, mano. Olha isso aqui, tio. Ó. Tá doido, moleque. Mas que coisa linda, mano. Traseirona lá atrás. Né? Negócio bem bruto, mano. Ela é bem... Bem robustona assim, tá ligado? Tem tudo aí pra ser uma próxima moto do canal mesmo, né, mano? Tem esse troço aqui pra quem tiver na garupa segura, tá ligado? O que vocês acham, rapaziada? Forte concorrente aqui, né, mano? Falei pra vocês que eu tô louco aí pela... Pela R1. A Hayabusa. Temos a Hayabusa também aí na concorrência, né? A Hayabusa tá aí na concorrência. E tem a Tiger Preta também, né, mano? Tiger Preta aí na concorrência aí também, tá ligado? Vai entrar no meio aqui. Só que a gente ainda não testou a Tiger Preta, né, mano? Não testamos a Tiger ainda, mas... Provavelmente logo, logo, e se Deus quiser, nós encontramos uma pra testar, mano. Eu não sei ninguém que tenha, tá ligado? Sei ninguém que tem Tiger, mano, em Londrina. Então eu não sei quem que dá pra ajudar a gente aí. Nisso aí. Olha lá. Deixei morrer de novo. Oxe, por que será que... Vamos, tiozão. Oxe. O que tá acontecendo aqui, gente? Os maninhos que vão ficar na sombra, rapaziada. Que vão ficar na sombra do semáforo. Uou! Você é doido, filho. Olha aí, moleque. Mano, só tem um detalhe aqui que lembra muito a S1000 também. Tá esquentando as pernas, mano. Mas a Hayabusa também esquentou. E a S1000 esquentava. Então eu acredito que toda moto carenada grande, mano, esquenta as pernas, tá ligado? Eu acredito que todas, mano. Por causa da questão do motor, né, mano? Mil cilindradas também. Tamanizão do motor aí do negócio, mano. Você é doido, filho. Vamos que vamos. De R1zera, moleque. De R1 no rolê. Porque hoje na hora ele tá testando a R1, tio. Será que vai ser a R1 a próxima moto aqui do canal, mano? Será que vai ser a R1? Mano, R1. Uma forte candidata aí, né? Como eu falei, mano. Olha aí. Nossa senhora. Vai, mano. Bicho esquenta, hein, velho. Aí também, né, mano? Olha o tamanho da moto, filho. Motorzão de mil cilindradas, velho. Vocês viram ela aí? Uma tona zica, moleque. Zica do baile, mano. Retrovisor bem parecido com a Rayabusa, né? Retrovisor quadrado, mano. Retrovisorzão quadrado. Aí. Nossa. Nossa senhora. Você é doido, mano. O bagulho é muito violento, tio. Muito violento, muito... Ela é brabona mesmo essa moto aqui, mano. Moto doida, mano. Ó. Deixei morrer. Moto doida, filho. Você é louco. R1, rapaziada. O que vocês acham aí? Próxima moto aqui do canal, R1? Tem tudo pra ser a próxima, hein, mano. Eu falava pra você. A bicha é bruta, hein, mano. Bruta, hein, rapaziada. R1, R1, R1. R1, R1. R1, R1. Mano. A moto é doida, hein, velho. Essa moto é louca, hein, mano. Sempre curti essa moto, mano. Sempre curti. E eu acho que hoje que eu tive a oportunidade de testar, mano. Eu gostei... Eu gostei dela, hein, tio. A gente que eu tive a oportunidade de testar. Você é doido? Tá maluco, mano. Que moto doida, filho. Que moto doida. Vou estacionar aqui. Mano, tô em choque, velho. Tô em choque porque ela realmente é muito bruta, mano. Ela é muito bruta, vou mostrar aqui. Mano, é uma dúvida muito grande. Igual eu falei, mano. Essa moto aqui, ela é o meu sonho, tá ligado? Olha a cara de marketing, hein, mano. A R1, velho. Não, essa moto, mano, é louca, hein, velho. Já pensou isso aqui pintado de outra cor? É uma cor bem chamativa mesmo, mano. Então essa cor mesmo, não tem problema, né? Quem que liga? Quem que liga? Olha isso. Tá maluco? Deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu vou estar lendo nos comentários de vocês. E é muito importante. Reta final aí pro canal bater 12 milhões de inscritos. Então, mano, vamos mandar o canal aí pra todos os seus amigos. Manda pra geral. Compartilha com todo mundo pra gente chegar o mais rápido possível em 12 milhões de inscritos. E lançar essa moto nova aqui. Igual eu falei, eu tô testando ainda pra ver qual que vai ser a melhor. E tá faltando a Tiger Preto. Vamos ver se a gente vai encontrar ela, mano, aqui na minha cidade pra fazer um teste. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa, mas amanhã eu tô de volta. Meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. E até amanhã. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima noite. Valeu. Fui. 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 Fui.